E foi aberta hoje em São Paulo a exposição com charges políticas do cartunista Glauco morto em 2010. As obras originais estão à venda pela primeira vez. A mostra marca a publicação do livro Sapos, Cobras e Lagartos, que faz uma retrospectiva dos desenhos publicados durante quase 30 anos no jornal Folha de São Paulo. Era assim que o desenho de Glauco ia parar todos os dias nas páginas dos jornais. Os originais, hoje emoldurados, foram guardados por anos pela viúva, que agora resolveu abrir uma exposição com 30 deles. Glauco se inspirava no que era notícia, no cotidiano da política, para fazer rir. Ele tinha um processo criativo muito fácil, porque um cartunista, para publicar quase que diariamente, para ele conseguir se destacar, é preciso muita criatividade, muito foco também no trabalho, no que está fazendo. E ele tinha prazer, por isso que ele fazia fácil. Ninguém escapou do seu humor ácido. Além dos originais, a mostra também tem ensaios, rascunhos e marcas feitas pelo cartunista antes da impressão. Os desenhos em exposição estão à venda. Os preços variam entre 4 e 6 mil reais. Lá fora já é comum, nos Estados Unidos, Europa, Japão principalmente. Então você tem um comércio e já tem um mercado estabelecido para esse tipo de arte. Das paredes da galeria, a obra de Glauco também está nas páginas deste livro, que também está sendo lançado hoje. São mais de 200 charges publicadas no jornal de 1986 a 2010. É uma retrospectiva bem-humorada da história política do Brasil. Sarney e seu bigode montado no dragão da inflação. Collor versus Lula. Itamar Franco com seu topete. Fernando Henrique Cardoso. Ninguém escapava do traço inconfundível do cartunista. São piadas muito engraçadas, surpreendentes. Realmente é um trabalho primoroso. Ele era mestre nisso. Glauco Vilas Boas começou a desenhar para jornais no interior de São Paulo. Após ganhar o prêmio no Salão do Humor de Piracicaba, passou a integrar a equipe de cartunistas do jornal Folha de São Paulo. Foi morto a tiros em março de 2010 em sua casa em Osasco, na Grande São Paulo. Quatro anos após a tragédia, a crônica em forma de desenho de Glauco ressurge mais atual do que nunca. Eu me lembro uma vez que o cara perguntou se ele era a favor do Lula. Ele respondeu, não existe cartunista a favor. A exposição à charge política de Glauco fica em cartaz na Galeria Arte Mobília, que até o dia 10 de dezembro. A mostra pode ser vista de segunda a sábado, das 10 da manhã às 6 da tarde. O endereço é Rua Cardeal Arco Verde, número 470, no bairro de Pinheiros. A entrada é grátis.